E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu quero trazer um loadout com a Hogger 26. Ela teve vários buffs e eu queria testar aqui no Warzone com vocês. Junto com ela vou trazer a Faw. A Faw ela teve nerfs e buffs e eu quero fazer essa combinação de Hogger 26 e Fawzinha pra perto. Vem comigo. Vamos lá galera, eu quero mostrar como é que está a minha Hogger 26, como é que eu trouxe pra esse loadout. Se vocês não sabem, ela teve um buff de alcance de dano e de tempo de ADS. Ela puxa mais rápido a mira. Isso ficou perfeito. E eu vou mostrar aqui qual é a melhor opção de Hogger que eu achei pra mim nesse caso. Eu vou estar usando aqui nesse caso o Supressor Monolítico. Não vou estar usando nenhum cano porque os canos que a Hogger tem é pra diminuir o alcance. E eu não quero diminuir o alcance, eu quero manter o alcance dela que é bem bom, beleza? Então não usa o cano. Vou usar um TAC Laser pra melhorar a sua puxada e melhorar a estabilidade. Vou estar usando a minha lente preferida que é a VLK. Vou estar usando esse estoque XRK Axis que é praticamente pra você puxar sua mira mais rápido. E vou estar usando também essa fita aqui aderente, Rubber Grip Tape, beleza? Não vou estar usando Under Barrel nem munição porque munição só tem a opção de eu diminuir pra 30 e eu não quero também porque ela vai ser pra média e longa distância. Então vou usar o carregadorzão monstro dela de 100, Under Barrel também sem nada e é desse jeito que eu vou deixar a minha Rogue 26 pós Hot Fix Patch 1.24 do Assison 5. Junto com ela vou trazer a Faw. A Faw todo mundo sabe que ela era muito meta, muito boa, tava dando muito dano de close range e média distância. E ela teve um nerf de não dar tanto dano mais perto, diminuiu um pouco o tipo do dano dela, mais ou menos uns 20 por tiro. Mas em compensação ela aumentou o dano do headshot, o multiplicador do headshot. Então ela vai dar mais dano de média distância por headshot. E eu vou estar usando essa aqui pra curta distância pra gente ver ainda se ela ainda é viável pra close range, já que o nerf dela foi a close range. Vou estar usando aqui Supressor Monolítico, o cano XRK Maxime que aumenta seu alcance e o Supressor pra poder dar alcance e também não me spotar no mapa. Vou estar usando aqui o Empunhador do Mercenário, que é pra lhe ajudar no hipfire, caso o cara esteja muito perto de você, você atira sem mirar. Vou estar levando essa mirinha aqui mais por gosto, porque é das miras de 1x é a que eu mais gosto. E vou estar levando também o Striple Griple Tape, que melhora o seu tempo de ADS e o melhor tempo de parada pra mirar. Essa combinação aqui deixei ela bem rápida e eu vou levar este combo maravilhoso para o Warzone e vocês vão conferir qual foi o resultado que eu estive lá. Então, mas antes de começar a partida, eu peço que você se inscreva no canal para não perder essas próximas novidades. Ative o sininho para receber todas as notificações, galera. E já deixe o seu like nesse vídeo se você curtiu desses loadouts. E, sem mais delongas, vamos pra partida! Vamos nessa, galera. Vamos testar um loadout com a Hogar e a Fall. Ambas foram mexidas agora com esse Hot Fix e eu quero trazer aqui a vocês se elas ainda estão viáveis aqui no Warzone. Vem comigo! Vamos pegar um grande esse cara e vamos pedir nosso loadout. Meio Deus, que loucura! Ele matou esse cara aqui. Cadê as coisas? Meu amigo, não para de vir gente, velho! Isso aqui é uma mão na roda no começo da partida, velho. Um abraço para você, cara. Um abraço para você, cara. Um abraço para você, cara. Ah, velho! Vamos lá, Rogar. Vamos lá, vamos de Rogar e Fauleira, galera. Vamos nessa. Vamos ver como é que a Fau ficou depois desse nerf. Vou de Rogar para médio e longa de chance. Olha como está rápido para mirar, velho, a Rogar. E olha que eu estou usando o cano longo dela, velho. Parecendo um Frank Steyer, a minha roguer. Ah, vamos lá. Não tem que ser bonita, não. Tem que ser eficiente. Cara, na torre é, velho. Não estou acreditando nisso, não, velho. Tem um cara lá em cima na torre. Marcando caixa, esse safado está. Meu Deus, olha isso, velho. Como é que pode uma coisa dessa? Vai daí, camper. O cara marcando caixa, meu Deus. O outro está para lá, velho. A caixa não é velho. Chega de enrolação. É, a Fauzinha está forte ainda, velho. Fauzinha está bem fortinha ainda. Ela só não está quebrada. Mas forte ela ainda está. O que parece esse Zé Campinho aqui, velho? O que parece esse Zé Campinho aqui? Bota nosso loadout. Bora, filho. Sai do meio e encaixa. T riches? Tchau. 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 O inimigo, UAV, em frente Tchauzinho, perdoa não, papai Pegar aquele cara aí logo Esse cara morreu aí, provavelmente Porque não tem ninguém atrás dele Não Mano, eu confundi A gente tem catorze vis Mas só tem quatro Roger Não, perdoa Opa, tô chegando um cara aqui Ah não Só falta um, velho GG 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 Galera E aí O que vocês acharam O que temos no jogo Então pra mim ela praticamente Já mudou de categoria Pulou de LMG Galera Já agradeço pela audiência de vocês Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Tchau 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 Tchau